A partir de agora, os pescadores podem pegar empréstimos para comprar ou construir o próprio barco. Antes, eles só conseguiam financiamento para reformar as pequenas embarcações. Quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Ana Gabriela Salles. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. Esse financiamento para as pequenas embarcações foi anunciado hoje pelo Ministério da Pesca. E a medida faz parte do programa de revitalização da frota pesqueira artesanal, chamado Revitaliza. Bom, sobre o assunto, eu converso agora com o Henrique Almeida, que é diretor de Planejamento e Ordenamento da Pesca do Ministério da Pesca. Boa noite, diretor. Bom, o que muda na prática, que benefícios esse novo financiamento traz para os pescadores? Então, agora com a nova publicação do programa Revitaliza, o pescador terá direito não somente à finalização das obras das embarcações, mas ele terá também direito à substituição de embarcação, modernização das embarcações, né? E também com isso vai trazer novas condições de trabalho e conservação do pescado. E diretor, quais os principais critérios para que o pescador tenha acesso a esses recursos? O pescador deverá estar devidamente inscrito no Registro Geral da Pesca. Esse é o critério principal. Além também de ter a declaração de aptidão Pronaf, que é a DAP, tá? E também deverá ter a anuência do Ministério da Pesca. E quantos pescadores podem tomar de financiamento? Qual o prazo que ele tem para pagar? Os juros também são convidativos? Perfeitamente. Serão beneficiados cerca de 12.500 pescadores, tá? Terão o valor de 10 mil até 130 mil reais para poder fazer este investimento nas embarcações, tá? Terá também carência, poderá ter carência de até 10 anos para poder fazer esse pagamento, com juros que varia de 1 a 2% ao ano. E os interessados têm algum site? Onde eles acham mais informações? Os interessados podem entrar no site do Ministério da Pesca, tá? www.mpa.gov.br. Lá ele vai encontrar todas as orientações e o formulário também para a anuência junto ao Ministério da Pesca. Essa anuência deverá ser apresentada nas superintendências nos estados. Obrigada pela participação ao vivo. Bom, e as comunidades de pescadores também vão passar a ter assistência integral à saúde. A repórter Priscila Machado está lá no Ministério da Saúde e é de lá que traz mais informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Gabriela. A ideia é ampliar as ações de diagnóstico, tratamento e monitoramento das doenças que mais afetam os pescadores. Sobre o assunto, quem traz os detalhes é o secretário executivo adjunto do Ministério da Saúde, Adriano Massuda. Quais que são essas doenças mais frequentes entre os pescadores? Boa noite. Os pescadores têm doenças relacionadas à exposição solar, lesões de pele, lesões nos olhos. Também há uma grande incidência de problemas relacionados à saúde bucal, problemas alimentares. Então, é uma iniciativa inédita do Ministério da Saúde e do Ministério da Pesca de desenvolver ações no âmbito do Sistema Único de Saúde voltada para essa população. Que tipo de ações diferenciadas que esses pescadores receberiam? Bom, ações no âmbito da atenção básica, com relação à prevenção das doenças, diagnóstico precoce, tratamento. Existe a perspectiva de implementar unidades básicas fluviais para se deslocarem para as regiões de mais difícil acesso. Então, é a organização de ações específicas no âmbito das políticas do Ministério da Saúde para atender essa população. E quando que essas ações vão começar? Qual é o cronograma? Bom, o acordo firmado entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Pesca foi realizado na semana passada. Agora vai se constituir uma comissão interministerial entre os dois ministérios. Vai ser elaborado um plano de trabalho e esse plano de trabalho, a previsão é de que seja implementado a partir do início de 2013. E todos os pescadores seriam beneficiados, até aqueles que moram nas comunidades mais afastadas, de maior dificuldade de acesso? Essa é a nossa intenção. Muito obrigada pelas informações. Em um prazo de dois meses, deve ser apresentado o plano de ações para garantir a assistência integral de saúde às comunidades de pescadores. Renata. Obrigada pelas informações, Priscila.